Quem é esse homem que está em todo lugar Quando você mais precisa, vem te ajudar Quem é esse homem que onde toca vira ouro Trouxe pro mundo um tesouro, como ele veio te buscar Quem é esse homem que tem a cor de bronze Uma voz suave, um olhar meigo e protetor Esse homem, ele é um ser divino Trouxe a luz em seu destino É o racional superior Esse homem nasceu no Rio de Janeiro Ele ama o mundo inteiro Pra ele todos tem valor Esse homem, Emmanuel Jacinto Coelho Não tem segundos nem terceiros É o nosso Redentor Quem é esse homem que tem a cor de bronze Uma voz suave, um olhar meigo e protetor Esse homem é um ser divino Trouxe a luz em seu destino É o racional superior Esse homem nasceu no Rio de Janeiro Ele ama o mundo inteiro Pra ele todos tem valor Esse homem, Emmanuel Jacinto Coelho Esse homem é Emmanuel Jacinto Coelho Esse homem, Emmanuel Jacinto Coelho Não tem segundos nem terceiros É o nosso Redentor Esse homem nasceu no Rio de Janeiro Ele ama o mundo inteiro Pra ele todos tem valor Esse homem, Emmanuel Jacinto Coelho Não tem segundos nem terceiros, é o nosso Redentor